Parabenizar pelos dois, sempre muito bom fazer gol independente da quantidade, desejar muita sorte a eles, os treinadores são maravilhosos, já treinei com todos, então todos me ensinaram um pouquinho, então fico muito feliz de estar seguindo esse caminho aí e espero de tudo certo, logo logo ele esteja aqui também para ajudar a gente. Primeiro, obrigado pela falar. E eu quero saber o que você tirou de experiência na Europa, você foi novo, voltou, você acha que você voltou mais maduro? Com certeza, eu acho que mudei bastante, o que tem treinamento também, hoje eu treinava bem mais focado do que vinha antes, tem que fazer as coisas bem certas, dentro da academia também no campo, então eu acho que isso me ajuda bastante, peguei muitos jogadores que são muito mais diferentes do que eu, lá fora e via como eles treinavam bastante, dedicavam, que falta muita alimentação, sono, então acho que mudou um pouquinho, então acho que essas foram as coisas que eu mais olhei para eles assim e vi diferença. E eles têm uma particularidade, os dois foram artilheiros da Nike, ele também foi, eu fui lá na tua casa outro dia e viu a taça lá, ele também tem uma taça igual, e no Paulista ele está sendo artilheiro, então quer dizer, os dois estão trilhando um caminho, ele trilhou, ele está trilhando, mas tem que saber que a humildade tem que estar sempre à frente, o trabalho tem que estar sempre à frente, que é para poder ter êxito depois. E aí 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 E aí